É Natal E um menino nos foi dado E a nós foi revelado O plano de amor do Pai É Natal E Jesus se faz criança E em nós nasce a esperança De reaprender a amar É Natal E um menino nos foi dado E a nós foi revelado O plano de amor do Pai É Natal E Jesus se faz criança E em nós nasce a esperança De reaprender a amar É Jesus O príncipe da paz É Jesus Mão forte do Senhor Consolo e ternura Tu Pai olhar Tu Pai olhar Tu Pai olhar É Natal 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 É Natal